Só pra recapitular Noite passada Eu fui atacado por alguém vestindo uma máscara E quem quer que essa pessoa seja Agora ela está Eu não sei como Mas de alguma forma morta Jogada no chão bem a minha frente Cara Eu avisei Um copo estava aqui Ela só Essa pessoa está mesmo morta É mesmo um cadáver Vocês precisam começar a dar uma olhada aqui por volta Mas Tomem cuidado Não há como dizer o que podemos encontrar Cara WTF É sério que você O Biakui nem ligou pra ti Ele não mostrou nenhuma reação É o Biakui no fim das contas O que eu estou tendo de surpresa Tá legal É muita informação pra mim Mas eu acho que É melhor começar pelo corpo É o mais óbvio aqui Precisamos encontrar Descobrir quem essa pessoa é Mas não tem como dizer Sem tirar a máscara Que cobre a sua cara Desse jeito E com essa capa branca Em cima dela É impossível dizer Sobre o seu corpo Também Então não dá pra saber Se é um homem ou uma mulher A vítima É um total mistério Então Tira a máscara Por favor Mas uma coisa que eu sei É que quem quer que seja É quem me atacou Noite passada No meu quarto Mas Por que? Eu não sei Mas será que tem como Tirar essa máscara? Como que Essa pessoa Veio parar morta aqui? Eu não sei Apenas tira a máscara O seu coração Não está mais batendo Então ela não está mais respirando Todos os sinais Dizem que Ela está morta E essa faca Ela parece ter Atravessado seu estômago E suas roupas Estão cobertas de sangue Parece que o sangramento parou Mas que o sangue Ainda está molhado Ou fresco Tome cuidado Para não tocar E ficar com um pouco de sangue Em você Como você pode ficar Tão calma Numa situação dessas? Quem é essa Pessoa Sua cara e corpo Estão completamente escondidos Então Eu não faço ideia De quem seja Apenas Tira a maldita máscara Eu tenho quase certeza Que é uma garota Hã? Como você pode dizer? Bem Eu acho que O formato do seu peito E tudo mais E o formato do corpo Em geral É Quanto mais eu olho pra ela Mais me parece uma garota Por favor Por que a gente não tira? Sério? Então será que Ok Ok Vamos girar Essa máscara Finalmente Obrigado Genossides Não achei que eu ia te agradecer Em algum momento Mas Espere Não Mas Na hora que ele disse isso Já era tarde demais A Toco estava Colocando as mãos na máscara E no próximo instante Wait Wait What the fuck Toco Toco Meu Deus do céu Minha voz estava Estava me puxando de volta Para a terra Alguém estava colocando Algo em minhas mãos Era Um balde d'água Rápido Deu jeito nesse fogo Cara What the fuck Ai meu Deus Por que que Por que que esse cadáver Explodiu Isso não faz o menor sentido A parte de cima Do seu corpo Estava pegando fogo Então Eu peguei toda a água Que eu tinha E joguei em cima Minha nossa Não restou nada Cara Ainda bem Que foi o suficiente Para apagar o fogo Mas Já era Não deixou nada Para trás Além do cheiro De queimado Cara What the fuck De quem era Esse corpo agora Eu acho que Isso deu um jeito No fogo Tá mas Minha nossa Eu não acredito Mas O que diabos Cara Ele Ele explodiu Eu tinha um mau Presentimento Contra esse corpo Mas Eu jamais esperaria Que ele iria explodir E Agora o corpo está É impossível dizer Quem é Cara Tá completamente Estorrado Isso vai além De bem passado Cara Não compare isso Com carne Eu jamais iria conseguir Comer carne de novo What the fuck Gente Mas agora Que o corpo está Em cinzas Não dá para ter Ideia alguma Como vamos descobrir Quem era Ai Por favor Não seja Kyoko Por favor Não seja Kyoko Quem não está Aqui agora Se considerarmos Quem não está Aqui Rapidamente Iremos descobrir Quem deve ser Não Não Você está Zoando Não é Biaco Você não está Falando que A única pessoa Faltando aqui É É a Kyoko Não Não é Kyoko Cala a boca Eu não quero acreditar Que é Então esse corpo É da Kyoko Não Não é Não Não tem como Sim Não tem como Uma coisa Acalme-se Eu não disse que era Kyoko Disse assim Mas Quem mais Seria Ah Uma outra Pessoa O Mastermind Ué Você acha que Espera Faz sentido O Mastermind Sim Faz todo sentido Mas Qual é Cara Sem chances O Mastermind Queimado assim Fala sério Não Pensa bem A Sorrido Eu concordo Normalmente Isso não Seria Nenhuma ideia Para ser considerada Mas Dadas as situações Mas eu tenho motivo Para acreditar Que isso seja verdade O Mastermind Estando morto Explicaria O outro motivo Do que nós Estávamos desmontando Certo O Monokuma Não conseguiria se mover Se o Mastermind Estivesse morto Não é Exatamente É isso que eu estou tentando dizer Mas Aquele corpo Era uma garota Né Isso não faz o menor sentido Digo Você lembra Do que o Alter Ego Disse Ah Sobre o Mastermind Ser provavelmente Uma pessoa Né Não A Kyoko Já confirmou Que não era Ela não tem prova Mas Ele disse Que o Mastermind Era alguém De meia idade Do sexo masculino Então Então significa que o Mastermind Não é o diretor É essa Garota Que a Kyoko Me falou A suprema Desespero Hã Pera Ele falou Mucro E Kusaba A 16ª estudante Da Hope Speak O que você está falando Minha nossa Ele revelou tudo Outro dia A Kyoko Contou pra mim Ela disse que havia um 16º estudante Aqui na escola E eu acho que é melhor Você nos contar Tudo que você sabe Bem Tudo que a Kyoko Me disse foi Nossa cara Eu já usei Eu já usei Essa Essa tradução Essa cena Eu já legendei Ela mais 15 vezes Na verdade Mais realisticamente Mais 3 vezes Nos 3 últimos episódios Mas Parece que a Kyoko Acha que o Mucro Kusaba É o Mastermind Sim, sim, sim Porque ela disse Que o Mastermind Não é o diretor Ela tem certeza Disso por algum motivo Que eu não sei qual é Mas Meu Deus As coisas estão se juntando Há um outro estudante Aqui E é uma garota Isso seria Um pouco similar Ao corpo dessa pessoa Que encontramos E talvez O supremo desespero Hum Isso parece algo Que o Mastermind Teria, não é? Ok Então o Mastermind É uma garota Chamada Mucro E essa estudante Está aqui E ela é o Supremo desespero Mas Se ela estivesse Escondendo aqui Nessa escola Igual o pé grande Ah Pera aqui Como que ela Estaria queimada Assim? Eu não sei Nada disso Faz o menor sentido Ela aparecer Assim do nada Morta Eu também Não estou entendendo Hiro Eu acho que é melhor Darmos uma Bela olhada Mais próxima do corpo Deve haver Algumas pistas Que podemos assim Distinguir E dizer quem é Ah Ei, espera O que foi? Não estamos esquecendo De alguma coisa Digo Você sabe É Toco Ah é Ela Explodiu Foi Ah Esqueçam ela A explosão Provavelmente A vaporizou Biakuya Ela sobreviveu Ela sobreviveu Meu Deus Ela está destruída Ah Ela sobreviveu O que aconteceu? Mestre? Aconteceu Que você declarou Ao mundo inteiro Que jamais iria respirar Uma única molécula De oxigênio Ah Ah Então Eu não ligo De respirar O dióxido de carbono Que você Inspirar Isso é mais do que o suficiente Para eu viver Ah Isso está ficando Cada vez mais estranho Cara Eu não achei que podia ficar Mais estranho Mas realmente Está ficando Tá legal Chega de bra De De Papo furado Vamos ver Que porcaria é essa Agora é melhor Eu focar no corpo Ok Tá legal No corpo Ai cara Eu deveria dar uma olhada Mais próxima do corpo Mais uma vez Cuidado Makoto Ela pode estar morta Mas ela é uma garota Sabe Nunca se sabe O que uma garota Pode fazer Mesmo morta Ela pode puxar o seu pé Se ela estiver com raiva Não se preocupe Eu Não planejo tocar muito nela Eu não sou o Kyoko Afinal Cara Como eu queria Que a Kyoko Estivesse aqui Para ela tocar Nesse cadáver Queimado No meu lugar Ai meu Deus do céu What the fuck Ok Definitivamente Era uma garota Está com as unhas feitas E tem muita coisa aqui Para eu Investigar Vamos começar Por essa chave Alguma coisa Próxima desse corpo Isso é Uma chave Foi isso que a Kyoko Pegou do Monokuma Não Não foi Não foi a chave Que What the fuck Makoto Você já se esqueceu É Essa daí Ela tem formato Do Monokuma E tudo mais Isso mesmo A chave que Ela roubou Tinha formato Do Monokuma Essa não tem nada a ver Então Essa chave É O que é isso Encontrou alguma coisa É Estava no chão Perto do corpo Eu nunca tinha visto Essa chave antes Para onde ela deve servir Então nem você sabe Não é Makoto Eu te darei Uma importante Tarefa Hã Essa chave Deve dar acesso A alguma área Que está trancada Aqui na escola Ai não Está querendo dizer Que O laboratório De biologia O banco de dados A sala do diretor E os dormitórios No segundo andar Ai Você quer que eu Está por sua conta Ai Então Ah Por que Biaco É sério que Eu vou ser usado De novo Para isso Eu quero investigar O corpo Me deixa voltar lá Eu não posso ir agora Ah fuck Eu quero investigar A porcaria do corpo Tinha muita coisa Para ver ainda Não acredito Sério Legal Eu só imagino Que essa chave Só possa servir Para o banco de dados Ela tem Tipo Uma imagem Que parece Coisa de tecnologia E tudo mais Então Minha primeira aposta Vai ser aqui No banco de dados Eu espero estar certo É o que faz mais sentido Na minha opinião A porta do banco de dados Estava trancada antes Ok Vamos tentar Eu coloquei a chave Que eu peguei lá no jardim Então Clique Abriu Serviu Então essa é a chave Do banco de dados E eu consegui destrancar O banco de dados Yeah Eu acho que é melhor Quer dizer Acho que Toda essa correria Deu Valeu a pena É melhor eu ir avisar A todo mundo Imediatamente eu voltei Para o jardim Pronto Será que agora Eu posso investigar O corpo Biaco Então você voltou Como foi Eu encontrei a sala Para qual a chave serve É Fica no banco de dados Lá no quarto andar Então A gente tem acesso Ao banco de dados Agora Eu não sei nem o que é Um banco de dados Interessante Mas Por que essa pessoa morta Teria essa chave Afinal de contas Eu suponho Que nós tenhamos Que ir Para o banco de dados Para descobrir É Eu acho que você está certo Meu Deus do céu Eu voltei para cá Eu estou cansado Biaco Deixa eu analisar A porcaria do corpo Aqui estamos nós Parece que a porta Ainda está destrancada É então Quando você abriu a porta Não houve nenhum Kabum Ou coisa do tipo Certo? Você está fazendo Essa pergunta agora Não se preocupe Nós temos uma conta Oi O que? Não Você está zoando Está por sua conta Não Você está zoando De novo Você vai me usar Biaco Parece que Eu confio demais em você Isso É uma completa mentira Eu só estou sendo usado Sim WTF Toco Você não quer tentar não? Tipo Você já explodiu uma vez E sobreviveu Não Tá Tá legal Vamos lá Por favor Não exploda Não exploda Eu cheguei A colocar minha mão Na maçaneta Fechei os olhos Tentei limpar a minha mente E rezando em silêncio Eu aos poucos Abri a porta Nada aconteceu Graças a Deus Depois de ter certeza Que eu não estava vivo Eu abri os meus olhos Uou Pera Que? Tem um monocuma ali Em apenas uma palavra Aquela sala era Estranha Digo Todas as salas até agora Foram estranhas Mas essa daqui Tinha algo Especial Não era uma superfície Que você espera encontrar Numa escola Aqui É como se fossem os bastidores Essa sala está repleta De todas as coisas assim Desse tipo Pera Ei Espera Isso é O Hero estendeu A sua mão Apontando Para Olha só Para Olha para todos Esses monitores Na parede Parece que eles estão Mostrando Wait Cada monitor Estava Mostrando uma parte Diferente da escola Os dormitores Sala de aula Cada parte da escola Estava sendo coberta Quer dizer que aqui É a sala do Isso Isso é É aqui que todas As câmeras de segurança Enviam as imagens Todas as câmeras da escola Enviam as imagens Para essa sala E Elas estão aparecendo Nesses monitores Espera Então Então O único propósito Desta sala É nos vigiar Nos Vigiar Então Essa sala É É a sala Privada Do Mastermind Sem dúvida Nenhuma A sala Do Mastermind Eu acho Eu acho que faz sentido Então o Mastermind Estava aqui Nos observando Então Morta Isso Porque Digo Aquele corpo O que que é que tem acontecido Obviamente Ainda mais atrás Ainda mais atrás daquela porta Do Monokuma Mas É a surpresa Quem pode ter feito O Mastermind O Mastermind O Mastermind deve ter passado A maior parte do seu tempo Aqui Ok Então vamos começar A nossa pesquisa É hora de descobrir Identidade do Mastermind Tá legal Parece que começou Meio que uma investigação Eu não posso sair daqui Tá Eu tenho que descobrir Alguma coisa nessa sala Biaco Me ajuda Porque o Mastermind Foi morto Para descobrir Se precisamos Tá O que que eu faço Com isso daqui Não há nada Aparecendo nisso daqui Ei Isso Próximo da TV Não é uma antena Exatamente É igual A antena Que minha avó usava Ela é totalmente High definition Espera Então Se Arrumarmos essa antena Hã? Alguém disse TV Bem, bem É o Saturday morning Hina Hã? Tá falando de mim Ok Enfim Se pudermos assistir a TV Então vamos Vamos, vamos, vamos Ah Cês tá louca Para ver informações Do mundo lá fora Não é? Tá legal Deixa de trabalhar A minha mágica E vocês vão ver O quão rápido Eu faço essa TV Voltar a funcionar Digo Eu entendi a referência Mas Quem que tá falando? Eu não peguei a referência Eu traduzi o mais próximo Do que eu achei Que seria o adequado Ah Tá, ele tá trabalhando Na TV Enquanto isso Tem um monte de computadores Alinhados aqui Eles parecem computadores De alta performance Nada parecido Com aquele laptop antigo Que o Alter Ego Estava instalado Todos eles estão É Trancados Pelo que parece Então o que Nós não podemos fazer nada Apenas usa o seu Espírito de luta E sua força E faz isso funcionar Em que século Você vive O Master Mars Deve ter usado Esses monitores Para acessar A A A Network A acessar o servidor E o Alter Ego Era Aqui que o Alter Ego Queria Se infiltrar Será Você pode estar certo Quanto a isso Mas não há por que Pensar nisso agora Tá legal Talvez você tem razão Mas Ah E ainda assim O fato do Alter Ego Querer acessar Isso daqui O que ele ia conseguir Com essa informação Ah Há um número ridículo De monitores aqui E o Master Mars Tem usado eles Para espionar a gente Antes de que eu tenha Isto Hã? Olha só Para o mestre É como uma festa Nos meus olhos Quanto custa A assinatura De membro Ah What the fuck Soco Tá legal Ah O que mais que pode Interagir aqui Essa câmera talvez Não importa quando Nem onde É Não Mesma coisa de sempre Né Ah Então a porta do Monokuma Eu quis deixá-la por último Porque era mais interessante Essa porta é meio assustadora Tem uma figura do Monokuma nela O que pode ter aí dentro Eu acho que faço uma ideia Mas Hum Tá trancada Eu acho que eu tenho uma ideia Que pode ter aí dentro Mas eu não quero falar agora Pode estar trancada né Se você usar a chave Que achou Vamos tentar Só por precaução Eu não acho que vai abrir É Não abriu Não Não deu Nem mesmo Ela entrou na Fechadura Ah Bem Não se preocupe Tá tudo bem O Mastermind Tá morto Certo Então não tem com o que Nos preocuparmos É Eu acho que você tá certa Eu não consigo parar de pensar Nessa porta do Monokuma E tudo mais Mas me preocupar com isso Não vai trazer nada de bom A reina tá certa O Mastermind se for então Não há com o que eu temer Qual o problema Hiro Boas notícias pessoal Do Saturday Morning Está aqui Eu acho que coloquei a TV pra funcionar É sério Pera A gente vai conseguir Agora só temos que ligar aqui Então faça Ai Mas que Mastermind idiota Tudo que vocês precisam Para cortar As suas informações Com o mundo lá fora Ah E ele não faz ficar aqui Enquanto assiste TV O tempo inteiro Ah Ele pode ter escapado dessa Mas Oi WTF Esses são Está enviando uma imagem Daqui Da câmera de vigilância Que monitora essa sala Não é O que diabos Ah Mas Que estranho Vamos É O que você está fazendo Ah Isso é bem estranho Ah Você é estranho Estranho De um jeito Muito estranho E é estranho Não é só estranho Na verdade Você é super estranho Mas Essa TV aqui Ela Só tem Esse acesso De antena Então Como que está mostrando A câmera Ah Você mudou Já tentou mudar o canal É uma boa ideia Vamos tentar O Hiro Tentou mudar o canal Um por um Mas Todos os canais Apenas Mostravam a gente Era Uma transmissão Ao vivo Direto Do banco de dados Oi WTF Mas Que diabos Ah Será que está Quebrada Quase do tipo Não Deve ter algum Truque Ou Alguma coisa Nas configurações Um truque Algum Truque Eu não tenho certeza Mas Oi Hã Oh O que O que Como é que É Já faz um tempo Seus bastardos Meu Deus do céu Ela está de volta Monokuma Como Era suposto De você Estar Morto Ah Eu Morto Então Sede Estúpida Ah Cara Para de agir Estranho Assim Alguma coisa Parece Diferente Aqui Ah Mas é Claro Eu estou Diferente A evolução É Perfeitamente Natural Afinal Eu Hibernei Por dois Anos Já Ah Nem Cala a boca Não fala isso Só faz Meio dia Ou quase Isso Ah Como que você ainda está vivo Ah Sim Isso mesmo Esse olhar em suas caras É sublime Isso era o que eu queria ver Momento de que vocês Perderiam suas esperanças Para o desespero Não vai dizer que fingiu estar morto Esse tempo todo Por que um urso como eu Fingiria estar morto Vocês aqui deveriam fingir estar mortos Para um urso como eu Digo Isso é Hilário Me faz rir Me faz rir Ha 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 Ai meu Deus O que está acontecendo aqui Por que ele Ah E tem mais Bem Está quase na hora De passar Para a próxima esperança E começar o desespero Do futuro Que segue A frente de vocês Eu quero que todos vocês Se divirtam No jogo da morte Ah Você não pode estar falando sério Nós Vamos ser mantidos aqui Não Era suposto que saímos Sair daqui? Ah Vocês estão obcecados Pelo mundo lá fora Né? O que é que vocês ainda Não entenderam? Não tem como Sair daqui E além Disso Ai meu Deus do céu A vida aqui Não é tão ruim Sabia? Digo Tem um monte De coisas aqui Da vida Que vocês não teriam Lá fora Tá falando sério Esse lugar É terrível Se aqui É terrível Então Significa que Você está em desespero Ah Cala a boca Monocuma Ah Eu me caguei De tanto rir Ah WTF Eu acho que é melhor Ir direto ao ponto Agora Ao ponto? Não Mal passado Por favor Vocês Encontraram aqui Essa TV Sim De fato Essa TV É essencial Uma parte muito importante Da sua vida escolar Aqui Eu sabia que você estava Escondendo Alguns tipos de segredos De nós Mas Ela está Eu conectei ela A antena Então Por que A imagem da câmera? Fufufu Olha Atentamente Agora Muito bem Eu vou apenas dizer O segredo Que eu guardei De vocês Essa TV Está sem dúvida Alguma Absolutamente Enviando o sinal Direto Da antena Ué Isso significa que Mas Isso significa que Está Enviando o sinal Mas somos só nós Parados Aqui Seus estúpidos Vocês ainda não entenderam? Tá legal Eu conto pra vocês Esse jogo da morte Está sendo transmitido Ao vivo Para o mundo Todo É o programa Mais popular Na TV WTF Não me diz que Espera É sério isso? A gente está Como assim? O jogo da morte Está sendo transmitido Ao vivo Para o mundo Todo É o programa Mais popular Isso não faz o menor sentido Cadê as pessoas? Como é que a gente não está Recebendo ajuda Nem nada? Não importa quantas vezes Eu ouça Eu não Entendo o significado Digo Talvez eu entenda as palavras Mas eu não sei o que Elas significam Como é que é? Transmitido ao vivo No mundo inteiro Que piada é essa? Como é que é? E eles tomaram O acesso das TVs Também De alguma maneira A câmera Está enviando A câmera está enviando Transmissão ao vivo Não Isso é impossível Esse tipo de confiança É a maior fraqueza De todo o sistema Sabiam? Tudo que vocês precisam É de um truquezinho estranho Para poder invadir As linhas de transmissão Você está falando sério Agora Mas é claro Monokuma Eu juro que eu vou dar Uma surra na sua cara Eu estava ouvindo Um tipo de Chiado Mas o som estava vindo Da minha própria mente Era como O som de um barco Sendo jogado ao oceano A minha mente começou A chiar Tudo tem um significado Sabiam? E todas essas pistas Que eu dei a vocês Todas elas estão tangindo Sobre os mistérios Dessa escola Até eu Atraindo vocês Para cá Agora Espera Atraindo? Você estava Por que eu iria Querer fazer isso Sem motivo algum? É para poder Manter a audiência Mostrar o verdadeiro Desespero Como nunca Foi visto Antes Eu me tornei Diretor Do desespero Baseado nesta produção Esse é o supremo Reality show É o melhor Entretenimento Em desespero Você está mentindo Se estivesse na televisão A polícia E todo o resto Estaria ficando loucos É Não tem como Isso Alguém iria aparecer Para nos resgatar E se Já tivessem tentado Hã? Espera aqui Mas de novo Não é bem Da conta deles Sabe? Espera Como assim não é Da conta deles? É claro que alguém Já pode ter Gritado para a TV Para tentar avisar A vocês Mas Eles viram aqui Ajudar? Não pensem que Isso é possível Não é? Eu não acho Que vocês são Tão ingênuos assim Mas se tomar controle De um meio De comunicação Como esse Isso vai além De uma possibilidade Astronômica Sim E nós fomos Tão longe assim Não é? Mas isso é um segredo Há uma coisa Que você precisa Saber primeiro Se lembra? O que? Sim Tem aquela coisinha Ainda Ai não Pera É o que eu estou pensando Por favor Diz que não Não quero ter que Um corpo Foi destruído Não Não De novo Não De novo Não De novo Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Uma Uma Class Trial Eu deixarei A próxima Monocle Mobile Bem aqui Para que todos Vocês Possam ver Ok Ok As coisas estão Ficando bem Loucas aqui De agora em diante E vocês estão Indo numa longa jornada Eu mal vejo A hora Mal vejo A hora Ai eu também Mal vejo A hora E então Ele se foi Era tudo muito Incompreensível A verdade Estava fugindo Das nossas Esperanças Tudo que foi deixado Foi Desespero Eu estou realmente Exato mentalmente Mas Nós Ficamos congelados Sem saber o que fazer Eu não conseguia Pensar Eu Eu peguei Tudo que eu tinha Para ficar em pé Meu Deus O que está acontecendo Comigo Eu não estou entendendo Nada disso Mas Como assim O entretenimento É um desespero Como que ele ainda Está vivo Eu achei que Finalmente Finalmente Poderíamos escapar Daqui Além disso O que foi Que ele disse Sobre Class Trial Bem Essa parte É óbvia Class Trial Uma Class Trial Que significa Que A esse ponto Nós temos que Descobrir Quem foi O culpado Descobrir Quem matou A Kyoko A Kyoko Não está morta Cala a boca Do que você está falando Eu achei que O Mukurikusawa Foi quem Havia morrido A vítima Era uma mulher Certo Kyoko Definitivamente Está nessas condições E se Monokuma Está ainda vivo E ativo Significa Que o Master Mind Mukurikusawa Não está morto Então é natural Que o corpo Não pertença a ela Só pode ser Da Kyoko Não 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 Estamos entrando Nesse mérito Não há outra Possibilidade Sim Tem sim Corpo É da Kyoko Kyoko foi Assassinada Não Ela não foi Não é possível Ela não foi Ela não foi Uma conta Talvez Porque Porque Eu não sabia Nada dela ainda Eu não quero Que seja realmente ela Eu não quero que isso termine assim Eu não acredito Não, mas não é, relaxa Eu me recuso a acreditar Quer você acreditar ou não A verdade é a verdade Quem você é pra saber a verdade? Se você se recusa a acreditar Então é a sua responsabilidade Descobrir a verdade, você mesmo Eu mesmo Enfim É melhor irmos agora Mas se formos Para outra class trial Significa que o assassino Correto, só pode ser alguém Participando dessa vida escolar Ah, espera Você está dizendo que Um de nós matou a Kyoko? Bem, não precisamente É o que eu estou dizendo Mas você acabou de dizer que Eu não tenho tempo para explicar agora Há uma montanha de coisas Que temos que confirmar ainda Então eu estou indo começar a minha procura Se vocês dão valor a suas vidas Eu aconselho que façam o mesmo E deem tudo de si É assim que esse jogo funciona Afinal E parece que agora Se começou Bem É melhor eu começar a checar O arquivo do Monokuma Minha nossa Essa música é irada Mas Ah, eu sei lá Cara Dada uma explosão A vítima perdeu a sua identidade Ela Morreu antes da explosão A vítima foi esfaqueada Uma única vez Com uma faca Que atravessou completamente Seu corpo E ela também Acertou uma Foi acertada com uma pancada Por um objeto Como um cano de metal O corpo estava coberto Com outras feridas Mas isso foi De pelo menos Há vários dias atrás Então Mesmo o arquivo do Monokuma Não consegue dizer Quem a vítima realmente era Ai A identidade desse corpo Será mesmo Que era da Kyoko Cara Não tem como Não tem como Não quero acreditar nisso Eu não tenho escolha Eu tenho que investigar Eu tenho que descobrir a verdade Por conta própria Não importa o que Eu tenho que descobrir O que aconteceu Ou todos iremos morrer Eu preciso voltar Para a cena do crime De volta Ao jardim Ok Vamos lá Makoto De volta A esse lugar Depois de andar Tipo Muito Subindo e descendo escaras Mas Ok É hora de começarmos Eu preciso checar Qualquer lugar Que possa parecer importante Eu preciso Fazer o melhor Que eu posso Vamos lá No corpo Primeiramente Talvez encontre alguma coisa Eu espero que sim Vai Ah Tá aqui Pera Tem Ok Tem muita coisa aqui Para investigar Vamos começar Para essa mão Que é super suspeita Tem uma coisa estranha Nas unhas dela São unhas falsas Elas não são tão longas assim Elas parecem que Atrapalhariam Qualquer atividade normal Do dia a dia Sim Vocês sabem o que isso significa? Não é a Kyoko Porque a Kyoko Vestia luvas Tem uma outra coisa também Atrás da sua mão É Uma tatuagem Ela ficou queimada Mas ainda dá para ver Parece A figura de um cachorro Ou coisa do tipo Eu nunca vi nada Como isso antes Ah Ok Isso é assustador Ah E o corpo A jaqueta Branca Da vítima Estava cobrindo Totalmente ela E ela se queimou Apenas um pedaço Sobrando Só isso? Tá E aqui embaixo A parte de baixo Do corpo Não ficou Molhada Afinal Depois que o corpo Explodiu A parte de cima Foi posta em fogo Então eu taquei Um balde d'água nela Que explica Por que a parte de baixo Não está molhada Hum Certo Mas O que é que isso é ver? Não há nada estranho nisso Certo? Não é Eu não sei o que isso Pode significar Assim como pista Ah O que mais que eu posso ver aqui Ou Aqui em cima também Ai meu Deus Bem na região Que eu não deveria estar tocando A parte de cima do seu corpo Foi pega em fogo Na explosão Está totalmente Incinerada Além disso A parte de cima do seu corpo Está molhada Hum É Eu joguei água Então Não tem segredo É por causa Que estava pegando fogo Então eu joguei água nela É Desde então Eu só taquei água Na parte que estava pegando fogo Na parte de cima A parte de cima ainda estava seca Que Ah não A parte de baixo De cima Ah meu Deus Esse troço é muito esquisito Em outras palavras Não há nada de estranho nisso Não é Hum Tá Eu me confundi um pouquinho Mas acho que está tudo certo Nada muito relevante Além dessas unhas aqui Que estão realmente me incomodando Cara Por que que Tá legal Vamos sair daqui Tem muito mais coisa Para explorar Mas aqui em volta Eu espero Começando por Esses Destroços aqui O que é isso Ah Parece fragmentos De alguma coisa Estão todos queimados Então Eu não tenho como dizer Com certeza mais Exceto que Eu já vi isso antes Já Aonde É Não faço ideia Espera Isso estava no Eu tenho que checar de novo Mais tarde Aonde Fala É mais fácil você falar Cara Ah Tá legal E que tal Se eu checar Isso daqui Parecia uma parte Disso Mas não parece Quebrado Nem nada Seu painel de controle Ele diz que Liga as sete e meia Oh Pera Que Os sprinklers Ligam as sete e meia Da manhã Certo Então Se o corpo Estivesse aqui antes Ele Teria sido molhado Pelos sprinklers Que significa Que o assassinato Deve ter acontecido Depois De termos ligado Os sprinklers Depois Disso daqui Tudo ter sido molhado Ou seja Entre sete e meia E nove horas Que é a hora Que a Soco veio aqui Eu me lembro Que tinham galinhas aqui Eu contei Quatro galinhas Ué Quatro? Não Tinha uma mais Tinha cinco Com certeza Todo mundo Enfatizou Que tinha cinco galinhas O que que tá acontecendo Marcotto Fico feliz Que esteja aqui Ouça Você se lembra Quantas galinhas Tinham aqui dentro Tinha cinco Não é? Ah Mas é claro Havia precisamente Cinco galinhas É Não é? Por que só tem quatro? Qual o problema? Apenas quatro galinhas Aqui agora Nós Estamos ficando com menos Isso é estranho Eu me pergunto Quando ela desapareceu Eu estava aqui Antes Na noite passada E havia definitivamente Cinco galinhas O que que vamos fazer? Ir de cinco para quatro Vai Causar um impacto Na estrutura do mundo É como O Jigsaw Puzzle Mesmo se uma peça Desaparecer O mundo inteiro Vai ser influenciado Eu fiz o melhor Para ignorar o Hiro E focar no problema Quando Quando foi que Quer dizer Por que que uma das galinhas Desapareceu E o que que isso pode ter a ver Com o caso? Eu não faço A menor ideia Mas se o Hiro Disse que é importante Com certeza não é Vamos ver de novo Isso daqui Fragmentos Não né Eu já Eu já vi isso daqui Antes Calma É Aonde que eu vi Esse troço Cara Eu não sei Tá a faca Vai Tem uma faca Jogada no chão Isso é É É a faca que Não tenho dúvidas De uma coisa Só pode ser a faca Que estava presa No corpo Antes dele explodir A força da explosão Deve ter tirado ela Do corpo Sim É que faz sentido O arquivo do Monokuma Diz que uma faca Passou por todo o seu corpo É É Até as costas Quer dizer Pelas costas Significa que A faca foi causa Da morte De qualquer forma Essa faca Ela parece bem familiar Espera Essa é a Sim Makoto Sim Essa é a Sim É a faca Que a pessoa Estava segurando Ai meu Deus Como você demorou Para perceber isso Está ficando Muito estranho Isso aqui Agora Muitas Estranhas Coincidências Acontecendo Que quer que seja A pessoa que estava Vestindo a máscara Que me atacou Na noite passada Estava usando Essa faca E a mesma faca Foi usada Para Cravar Na pessoa Mascarada Que me atacou Na noite passada Então Então Talvez a pessoa Mascarada Tenha sido Esfaqueada Porque Ah Que Quando Ele me atacou Eu estava Meio que Num transe Então Eu reagi Por pegar a faca E talvez Eu Não Não Makoto Você não acha Que você lutou Contra esse cara E Não é possível Se realmente Foi a Kyoko Significa que A Kyoko Foi quem me atacou E você acha mesmo Que você conseguiu Revidar A da Kyoko Mas por que a máscara? Eu não sei Eu não me lembro de nada Claramente Da noite passada Não Não pode ser Eu Não tem como Eu tenho que me lembrar Eu vou me lembrar Relaxa Makoto Não tem como Ter sido a Kyoko E não tem como Você ter derrotado Qualquer pessoa aqui Você é um insetozinho Um fraco Indefeso Não tem como Você ter machucado Ninguém Tá legal Makoto Só pra ter certeza Vamos checar Aqui na cabana De ferramentas Ah Esse daqui Tá empoeirado Desorganizado Em outras palavras Parece o estereótipo De uma cabana Isso é um pano Espera Esse pano Sempre esteve aqui Antes Eu provavelmente Teria me dando Uma olhada nele Pode ter relação Com o caso Então vamos olhar A parte de cima Estava molhada E coberta Por lama E sujeira Mas Na parte de baixo Estava completamente limpa E seca Hum Um lado do pano Estava completamente Molhado E sujo Alguma coisa Nisso me incomoda Eu não consigo entender Como que isso pode Ter a ver Com o caso Digo É um pano parecido Com o que estava Cobrindo o cadáver Né Mas Antes da explosão Eu digo Mas Isso é o que está Me preocupando Aqui Tá legal Só pra garantir Deixa eu ver se Se eu interagir Com a picareta Acontece alguma coisa E não Não é a mesma coisa Por favor Não faça Peraí meu tempo Aqui Vamos embora Tá legal Um pano Hum Não consigo imaginar A aplicação dele Aqui Mas Quanto a você Senhora planta Ah Mano com uma flower É verdade Não deve ter nada A ver com o caso Ah Só restou O Hirubiakuya Parece que eu já vi Tudo aqui Não pera Tem uma Tem uma coisa Aqui Ah Ah não É a mesma coisa Tá legal Tô me deixando Cair nisso Toda hora Quanto ao corpo Eu acho que eu já vi Tudo Mas Só pra ter certeza Ah É É eu já vi tudo Foram quatro coisas Que eu interagi Então tá tudo tranquilo Bom Eu quero mesmo Saber qual é Desse troço Cara Eu não lembro dele Yakoya Você lembra Bem na hora Uma coisa Uma coisa Que eu queria falar Com você O que você queria Falar comigo Eu gostaria de ouvir Seu álibi Ai droga Meu álibi Correto Eu adoraria ouvir Onde você estava Noite passada Quando tudo isso Começou Ah Bem Eu estava Doente E eu Acabei dormindo A noite inteira Mas Por que você está Perguntando isso agora E E por que No horário noturno Não é óbvio Um assassinato Aconteceu Depois do horário noturno Como é que você pode Ter tanta certeza Porque logo depois do horário noturno Eu vim até aqui no jardim Eu estava indo atrás de todo mundo Para que eu pudesse avisar Sobre o Monokuma O Hiro O Hiro estava aqui Passando a maior parte do seu tempo no jardim Todos os dias Então eu imaginei Que ele estivesse aqui E eu posso confirmar Quando eu cheguei aqui Na noite passada Não havia ninguém aqui Então o assassinato Aconteceu Em algum momento Durante o horário noturno Depois de eu ter saído Do jardim Hum Entretanto Toco, Hiro, Hina e eu Estávamos no ginásio O tempo inteiro Naquela noite O que? Apenas Encontrei o Hiro No jardim Então imediatamente Fomos atrás Da Toco e da Hina Nos seus quartos Para pegar elas Naquele ponto Todos nós Já estávamos indo Para o ginásio Desmantelar a Monokuma E como precaução Nós tomamos Cuidado Para que ninguém Estivesse sozinho Fomos até o banheiro Em duplas Em outras palavras Todos nós Temos álibis Concretos A única pessoa Que não tem álibis Sou eu E a Kyoko E se a vítima For mesmo A Kyoko Então eu sou O único Sem um álibi Ai droga Além disso Quando nós Fomos pegar a Hina E a Toco Nós paramos No seu quarto Também Mas você não Aparecia Para atender a porta Então Onde precisamente Estava você Eu estou dizendo a verdade Eu estava no meu quarto Mas Eu estava desmaiado De tanto dormir Eu estava com febre E Esse é um álibi Difícil de engolir Eu sei Então O que faremos agora? Parece que você está Em uma grande Desvantagem Aqui Eu sou o único Sem um álibi Isso é péssimo Não é? Ah Não Porque nós temos O poder do protagonismo Tá legal Ai meu Deus O que eu faço agora? Toco Você sabe alguma coisa? Quem pertencia a esse corpo? O que quer que seja? Eu não quero olhar Eu não quero desmaiar De novo Ah Não tem sangue Mas tudo bem Hiro São 11 horas agora Ok Daí Ah Bem Eu só estava imaginando Que Quando nós encontramos O corpo Ah Quando o corpo Foi encontrado mesmo Eu deveria relembrar Desta manhã Para ajudar ele A pensar nisso O Monokuma anunciou Para acordarmos Às 7 da manhã Como de costume Então eu fui para o refeitório Bem cedo Quando eu cheguei lá Eu encontrei com a Rina Que estava por volta Das 7 e meia lá Então eu fui direto Para o ginásio Onde todo mundo Estava me esperando Em seguida Toco foi Atrás da picareta E então Foi quando ela Encontrou o corpo Que horas eram mesmo? 9 9 horas Eu lembro do Biaco E a Estoquindo A Toco Coitada Isso mesmo Só pode ter sido Às 9 horas Agora que você mencionou É verdade Então eu acho Que podemos ter certeza Que o corpo Foi encontrado Às 9 Ok Meu trabalho Está feito Não Isso foi Óbvio O Yasuhiro Não era isso Que eu Ah Isso foi Um trabalho Bem pequeno Tudo bem Mas isso nos ajuda A pensar Se o corpo Não está molhado Então ele só Foi posto Aqui Depois Das 7 e meia Isso está Claro Ouça Makoto Você se lembra Como o corpo Parecia Você sabe Antes de explodir Ah Se eu me lembro bem Ele estava vestindo Uma máscara E um casaco Enorme Branco Além disso Tinha uma faca Na barriga dele E tinha sangue Para todo lado Em volta dela Aparentemente Parou de sangrar Mas o sangue Ele estava molhado Ou fresco Tanto faz Biaco já disse Para não tocar Para evitar Com que o sangue Ficasse em nós Mas Todo o sangue Que tinha naquele corpo Eu não vejo Porque Eu não vejo Como ele teria ido Para o chão É verdade Não teve sangue No chão Nossa Obrigado Pela grande ajuda Agora que Você me explicou Eu consigo me lembrar De como parecia Bem Nós Só precisávamos Falar para você Poder me ajudar Também a me lembrar Então Obrigado você Ah Essas formalidades Bom Parece que Eu consegui Checar Tudo que eu precisava Por aqui Mas ainda não acabou Há uma área Que eu preciso checar Especificamente Onde eu encontrei Esse fragmento É algum lugar Que Eu preciso confirmar As minhas suspeitas E ainda assim Eu preciso encontrar E descobrir mais Sobre a Kyoko Esse corpo É realmente Da Kyoko Se ele for Ai meu Deus A Kyoko Era quem estava Me atacando Na noite passada Não Não era Não é Não pode ser Se eu consigo me lembrar Dela Então talvez Eu consiga arranjar A resposta Para essa pergunta A Kyoko Não é o tipo de pessoa Que falaria dela Tanto assim Talvez Eu consiga entrar No quarto dela E descobrir alguma coisa Mas a chave No quarto dela Ah Tá com o Kyoko Isso é mal Eu não ligo Para a escolha Na verdade Quer dizer Eu não tenho outra escolha Eu tenho que pedir A chave emprestada Para ele Ah Kyoko Tudo bem Por favor Será que E aí Kyoko De boa mano Se você veio aqui Para falar do seu álibi Ficarei feliz De ouvi-lo Mais tarde Na class trial Ah mas não Não foi pra isso Ah Você tem a chave Do quarto da Kyoko Né Eu esperava que eu pudesse Pegar emprestado Eu lamento Mas eu não posso Correr esse risco Você é o principal Suspeito Afinal É claro Que se eu puder Ir com você As coisas seriam Completamente diferentes Então Você pode vir comigo Lamento Mas eu tenho A minha agenda Muito ocupada Agora Me chamem Mais tarde E veremos Dependendo do meu clima Talvez eu vá Com você Ou talvez não Voltar aqui Mais tarde Certo Ok Então por hora Eu deveria só dar Uma olhada por aí Talvez eu deveria Checar Aquela outra área Que área cara O que que tem a ver Eu não lembro disso daqui Em lugar nenhum Fragmento que Troço vermelho Velho Parece aquele painel Ali Mas não é Eu vi Em outro lugar Mas onde Você viu Uma coisa Ok Foi aqui Nesse monocuma Não foi Monocuma Estava desmontado No chão Mas Eu percebi Que Não era aqui Ah Exatamente Foi a bomba Era o que Eu tava suspeitando Eu me lembro De ter visto Alguma coisa Parecida com isso Mas eu não lembrava Onde Só pode ter sido Aqui nessa bomba Que aquela bomba Está desaparecida Sim Não há dúvidas O fragmento Que eu encontrei No jardim Só pode ter sido Da bomba Ela foi usada Pra Explodir o corpo De quem quer que seja Que com certeza Não é Kyoko Ok Eu chequei tudo Que eu podia Agora só falta O quarto da Kyoko Eu deveria voltar Ao jardim Para falar com o Biakoya Meu Deus do céu Quanta Ai meu Deus do céu Eu tô subindo E descendo tantas Mas tantas escadas Que vocês não fazem Ideia pessoal Aqui tá o Biakoya E o pessoal Vamos voltar aqui E falar com eles Na verdade só com o Biakoya Só preciso da chave Pro quarto da Kyoko Você acha que podemos ir agora Biakoya Você queria checar O quarto da Kyoko Certo Muito bem Vamos lá Ah Pera aí O Biakoya Andou Sem Sequer olhar Para trás Então se apressou Para seu caminho No dormitório Tá legal Eu espero Encontrar alguma coisa Última aqui No quarto dela E não me deparar com Sei lá Alguma coisa Muito assustadora Muito bem Vamos lá Biakoya Deu uma olhada Na chave Girou ela E Está aberta Parece que sim Obrigado Bom Eu fico um pouco nervoso De fazer isso Mas vamos entrar No quarto de uma garota Se controla Por favor Ah Tá legal Esse daqui é o quarto da Kyoko É bem normal Pra falar a verdade A primeira coisa Que me chamou a atenção Foi isso daqui Parece um diário Eu sei lá Ah Alguma coisa na mesa É uma decoração de madeira Hum Se for isso então Para qual propósito ela serve Eu acho que Deve ser uma chave É uma daquelas chaves Tradicionais Daqueles Locais de banho Que tem armários Eu jamais saberia Eu nunca fui A um local de banho antes Eu tomo banho Em uma piscina De borda infinita Todo santo dia Não é uma surpresa É difícil imaginar ele Para esses lugares públicos Mas se há uma chave Então talvez tenha Como destrancar algo É sério O que? A não ser que eu esteja me enganando Eu tenho quase certeza Que vi algo parecido No dojo No dojo Ai Eu vou ter que subir Mais escadas Ok Primeiro eu preciso descobrir Como sair daqui Você queria vir até aqui Não é? Então Que você está atrás Ahn Nada de particular Eu só Acho que eu poderia encontrar Alguma pista por aqui Uma pista que nos ajudasse A entender melhor A Kyoko Você só pode Estar falando brincadeiras Não foi pra isso Que você me fez Encerrar a minha pesquisa Pra vir até aqui Né? Ah Desculpa Eu Além disso Se você tem um plano Aqui não pode ser tão aleatório Estamos perdendo muito tempo Você sabe Com certeza Você deve ter alguma outra coisa Na qual está concentrado Na qual estou concentrado Ah Eu já sei Ahn Mas será que Eu tinha me dito algo Tinha me dado algo Uma carta Ok É a carta Será que Essa é a hora Pra gente abrir Será que Alguma coisa aconteceu Realmente com ela Eu tenho certeza Que é alguma coisa Eu encontrei isso O que é Esse envelope A Kyoko Deu isso pra mim Ela disse Apenas para abrir Se alguma coisa Acontecesse Ela Muito bem Alguma coisa Certamente aconteceu Então abra Ahn Ok Eu abri o envelope E olhei o que havia dentro Dentro havia Apenas um pedaço De papel Ah Debaixo dos lençóis Isso é tudo Que há aí dentro Nem dinheiro Nem nada Ah É o que parece Debaixo dos lençóis O que isso pode significar Ah Literalmente Debaixo dos lençóis Makoto Ai meu Deus Será que Alguma coisa Debaixo dos lençóis Dessa cama Uma parte de mim Não esperava encontrar nada Mas assim que eu levantei Ah Que isso Encontrei Um pedaço de papel amassado Aluno Registrado Da classe 78 Mukuro Ikusaba Parece que O Mukuro Ikusaba Também tem um perfil É É o que parece Então provavelmente Essa é outra coisa Que a Kyoko roubou Da sala do diretor Junto daquela chave Ah Foi quando o Monocoma Não quis nos falar O que que era Então era a chave E Essas informações Isso Deve estar em branco O que o Monocoma Estava falando mais A Kyoko Disse que uma morte Ser significado Não era muito atraente E isso foi o que ela Deixou para trás Não precisa se preocupar Numa hora Sentimental como essa Apenas a prece Tá legal Eu fiz esforço Para poder me manter Junto Inteiro Olhei Para o perfil Nome Nome Mukuro Ikusaba Sexo feminino Supremo soldado Ué Não era Supremo Desespero Hum Embora pequeno Para sua idade Ela Já esteve Nas forças armadas Especialistas Treinadas Com armas De todos os tipos Ela já mostrou Interesse Na No Exército militar Desde a infância E Por algum motivo Ela absorveu Tudo isso Na escola alimentar Ela venceu O jogo da vigilância E começou a Escrever Para uma revista De militares Mas Antes dela perceber Que já estava No ensino médio Quando a família dela Foi para uma viagem Na Europa Ela desapareceu A história Da garota japonesa Que havia sido Sequestrada E tomou conta Da mídia no Japão Por um bom tempo E toda essa Intensa Investigação Internacional Acabou Nos trazendo A informação De que ela Nunca foi Encontrada Entretanto Ela apareceu No Japão Novamente Três anos Depois Sozinha Sem nenhum Anúncio Ela revelou De que ela Havia se juntado A um grupo Mercionário Chamado Fenrir Há três Anos Atrás Ela insistiu De que ela Não havia Seu sequestrada E que ela Havia entrado Voluntariamente Para a batalha Ok Entretanto Ela não Revelou Por que ela Decidiu Voltar Na hora Que ela Decidiu Será que Alguma Treta Com esse Grupo Fenrir Tá tendo Muita Informação Para eu Observer A suprema Soldada Grupo Mercenário Isso não parece Nada real Eu cresci Em um mundo Em que O real É completamente Diferente Em outra dimensão É como se Uma pessoa Não fictícia E outra fictícia Estivessem Se comparando É assim que eu vejo As coisas E Foi assim que eu vi Quão normal Eu sou Mas aí então Eu nunca imaginei Que iria ouvir O nome Fenrir Em um lugar Como esse Você reconhece Esse nome O grupo de Fenrir Para mercenários É uma coleção De várias Batalhas Loucas Que aconteceram Entre Alguns soldados Mas até Que eles são Úteis E fazem O seu trabalho Isso é bom Lembrar Essa parte Do mundo Totalmente Removida Da minha Própria Vida É Cara O Biaque Estudou Tipo Muito De tudo Eu não tenho O que dizer Só estou Intrigado Todo rumor Que eu ouço Sobre esse Fenrir Já Uou Eu sinto Como se Nosso herói Estivesse Se tornando Um mero Aprendiz E o aprendiz Se tornando Um herói É você Mano Como eu vou Dar uma surra Na sua cara Eu prometo Hã? Que que é isso Que você tem Ainda Suas mãos? Hã? Oh oh Você tem O perfil Dela? Ah droga Já era Nosso plano Escolher coisas Hã? E se eu tiver? Então Não se assuste Eu vou Ficar com ele Eu não Quer dizer Eu não vou Ficar com ele Por você E de qualquer Outra maneira Eu também Não vou Ficar com a Kyoko Tudo se eu roubar Vai ser pior Afinal Não há regras Contra roubar Não é? Mas Eu não Irei Perdoar A senhorita Ogami Por quebrar As regras E invadir A sala Do diretor Ah Como é que você Pretende punir ela? Talvez eu traga O corpo dela Pra cá E corte Em pedacinhos Nós ursos Somos Tão Cruéis Nem me fala Tem alguma regra Violando Algo imperdoável Assim Você está Seguindo demais As suas próprias Regras Mas é claro Que estou Uma vida escolar Própria Que deveria ter Dedicação De todos os lados E é por isso Que até eu O diretor Da escola Tenho que seguir As minhas Próprias Regras Então está Dizendo que você Tem que seguir Suas próprias Regras Também Absolutamente Sim Eu não posso Apenas ficar Reclamando Quando Não é Algo justo Não é? Na verdade Quando algo É injusto Eu gostaria Que vocês Demonstrassem Um pouquinho De interesse Interesse É sobre A pessoa Que escreve As regras Ela é na verdade Um dos participantes Do jogo Da morte O que? Como é que é? Eu Ué Eu não acho Que eu tenha Dito isso Para vocês Antes Não é? Não Você não Disse Eu estava Pensando Eu deveria Provavelmente Esclarecer Tudo Quando todos Vocês chegaram Aqui No Sabor Principal Vocês eram Quinze Pessoas Certo? Droga Saiaca Ai Silêncio Ai todo mundo Eu acho Que a primeira vista Vocês Acharam Que era Tudo mal Entendido Entre todos Vocês Um mal Entendido Tá dizendo Que Isso mesmo Não havia Na verdade Quinze De vocês O número Total De estudantes Participando Do jogo Da morte Era Dezesseis Então Era o Mucro Que o Saba Mas onde Ele apareceu Dezesseis Isso não faz Sentido Nós não fomos Apresentados A essa pessoa O supremo Desespero Mas era o supremo Soldado O Ataheo O que que tá Acontecendo Aqui Ai meu Deus Calma Eu preciso Pensar Mas eu tenho Que acabar Esse episódio De hoje Pra pensar O décimo Sexto Estudante Mucro Kusaba Ele faz Parte Dessa Vida Escolar Também Ela É Ela que Está Fazendo As regras Eu não Acredito Cara Então Ela é O mastermind Você disse Alguma coisa Por que Você está Nos contando Isso agora Ah bem É porque É Como eu disse A vocês O jogo da morte É muito popular E você não acreditaria Em quão alto Ele alcança Na TV Na audiência E já que Tem tanta gente Assistindo agora Eu gostaria De deixar Todo mundo Na mesma página Eu não quero Ter que acordar Em um furacão Cheio de e-mails Me odiando Sabia Faz sentido Pra você Ela ainda não Ainda não caiu A ficha De que Isso é um Programa De TV Ok Então Isso é tudo por hora Ah na verdade Eu tenho uma coisinha Para me vingar Então Aí vai um bônus Para vocês Vingar Eu quero devolver O que a senhorita Kareger fez Então Eu vou espalhar Um segredinho Dela Tá falando sério Ai Eu tô com medo Você sabia Que ela veste Aquelas luvas Estúpidas Todos os dias O tempo inteiro Não é? Bem Não diga Que eu contei Mas Ela veste Elas Para cobrir As cicatrizes Estranhas Que ela tem Para que ninguém Veja Ela tem Várias cicatrizes Na mão Ok Isso é tudo Por hora Ai meu Deus Do céu Tá legal Isso só deixa As coisas mais complicadas Cicatrizes Velho A Kyoko Usava luvas Para cobrir Um monte De cicatrizes Ah Espera Então Aquilo Nas costas Da mão dela Não pode ser Né A tatuagem Ele não mencionou Tatuagem Ele pode ter Ele não mencionou Tatuagem Não tem cicatrizes Só tem sujeira Mas vocês estão vendo Como não pode ser A Kyoko Porque ninguém Vestiria Luvas Com aquelas Unhas Poxiças Espera Não Monokuma Disse especificamente Cicatrizes Certo Sim Ele disse E é por isso Que a Kyoko Veste aquelas luvas Parece quando Ele era cicatrizes Ou seja Essas unhas Falsas No corpo Eu não entendi O que ele quis dizer Você está pensando Na Kyoko De novo Você não tem jeito Não é? Você ama essa garota Esqueça ela O que Temos que descobrir Agora é A armadilha Do Monokuma Armadilha dele Minha nossa Deus Devia odiar Você mesmo Para te fazer Tão estúpido Ahn Que? Você não se lembra Do que o Monokuma Acabou de nos contar Ele disse Que havia um 16 estudantes Certo? Que um deles Era o Mukuro Quer dizer A Mukuro Obviamente Monokuma Estava tentando Dizer isso Para que Criasse a regra Da Mukuro No jogo Mas Por que você acha Que ele nos contou isso Afinal de contas E por que agora? Ele disse Que queria deixar As coisas claras Para que ninguém Reclamasse Depois Mas o mero fato De ele ter dito isso Já prova Que o Mukuro Está ligado Ao fato Ao caso Quer dizer Eu estou com sono É por isso Que o Monokuma Revelou a existência De um 16º estudante Ele precisa fazer Com que a investigação Seja justa Mukuro Está relacionado A esse caso Talvez Ela tenha matado A Kyoko Não 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 Biaco Já falamos Que a Kyoko Não está morta Isso explicaria Por que Nós temos que fazer Uma class trial Não acha Se uma estudante Mata a outra Então significa Que isso faz parte Do jogo da morte Mukuro É assassina Ela Matou a Kyoko Não Eu não quero Acreditar nisso De jeito nenhum Qualquer um Conseguiria chegar A essa conclusão Não acha Na verdade É exatamente O que eu pensei Na investigação Para começar Mas baseado No que o Monokuma Acabou de nos dizer Eu mudei de ideia Mukuro Eikusaba Não é o culpado O O que? Mas O que faz você dizer isso? Nós achávamos Que Mukuro Supremo desespero Era a verdadeira Identidade Do Mastermind Mas se isso For verdade Então O comportamento Do Monokuma Não fez o menor sentido Por que O Mastermind Arriscaria as coisas Para poder se revelar A nós Isso Faz sentido Ramukuro Nos dando informações Que apenas aumentam As nossas perguntas Também é um movimento Bem pensado Isso Faz cada vez Mais sentido Então Eu assumo que Mukuro Seja a mesma A culpada Então Isso é uma armadilha Eles querem que a gente Suspense de Mukuro Para Então Chegarmos a conclusão Errada É por isso que faz sentido Para mim Do jeito que você diz Definitivamente Parece possível Mas se isso For mesmo Verdade Então Mukuro Se ele não for Um assassino Quem é? Muito bem Eu acredito Nosso trabalho aqui Está terminado Ah Oi Vamos seguir em frente Eu tenho certeza Que há outros lugares Para nossa investigação Eu Deveria colocar Essa chave no dojo Bem Você vai vindo Você vem vindo Sim eu vou Aqui no armário Certo Aqui tem o número 6 Nesse Armário de madeira Aqui E eles são usados Com chave de madeira Aquelas que parecem Ser super tradicionais De banheiros públicos De Casas de banho Parece que A chave da Kyoko Ela cabe Em uma dessas Travas Makoto Você já viu Essas fechaduras Antes A única Que não tem Uma chave É a 6 No momento Você sabe O que isso significa Certo Provavelmente É a que está Faltando a chave Da Kyoko Não é Bem Apenas tente abrir Ah Eu me sinto muito mal Fazendo isso Kyoko Mas Ah Me dá um segundinho Eu prometo Que eu vou recompensar Quando a gente voltar A namorar O armário Abriu-se Aos poucos Oi WTF Aí tem Flechas E o que parecem ser 10 no total Eles estavam tentando Fazer elas de titânio Significa Que pode ser Muito forte É claro Sem qualquer um arco Não passa de apenas Palitinhos De Palitinhos fortes Palitinhos fortes Eu não acho que isso tem Alguma coisa a ver com o caso Mas pegamos o Bulletproof Então deve ter sim Ah Enquanto ao Kirby Oi What Ah sim A gente encontrou também Essa Essa coisa aí Tem uma parada ali embaixo E é a fita adesiva Ah Eu não faço ideia Pra que isso serve A fita adesiva Tá relacionada ao caso De alguma maneira Não Eu vou jogar fora Ou não Mas como que isso pode estar envolvido Ah Eu não faço a menor ideia Eu acho que Todos esses armários Quer dizer Acho que esse armário Me ofereceu tudo que podia agora Algum problema É muito estranho Não acha O que que é estranho agora Biakuya O armário Estava escondendo itens Que claramente Estavam relacionados ao caso Mas Como que essa chave Estava na No quarto da vítima Ou talvez Talvez o que Biakuya Esqueça isso Ah Sajinugotsu Ah Que oco agora Qual é Vamos Precisamos Continuar Nossa investigação Para o próximo local Ah Há um local Que precisamos ir Preciso Fazer uma pesquisa Sobre esse Fenrir Fenrir Tá dizendo O grupo mercenário Que a Mucro Fazia parte Mas Como que era suposto Descobrirmos sobre isso Não é óbvio Qual o lugar da escola Que você pode ir Sempre que quer Fazer alguma pesquisa Ah Pesquisa Está falando Dos arquivos Isso mesmo Os arquivos devem ter Todo tipo de informação Ah Que pessoas públicas Não conseguem acessar Então vamos para lá Imediatamente Antes que a trial Comece Cara Que legal Eu acredito Que tem algum arquivo Aqui relacionado O Fenrir Em algum lugar Biakura Parecia saber Dos arquivos Com a palma Da sua mão Então ele foi direto Para a prateleira Lá de trás Ha Aqui está Ele rapidamente Voltou com o arquivo Em suas mãos Ai meu Deus Esse cara É um gênio E aí Biakura Dá só uma olhada Nisso Eu não faço ideia Do que isso diz Que língua é essa Como você pode ter passado No ensino médio Sem saber Sequer um pouquinho De francês Eu não faço A menor ideia De como é que fala francês Eu tenho certeza Que a maioria Dos estudantes De ensino médio Não aprenderam francês Muito bem Então Eu irei ler Para você Mas não espere Que eu irei Aceitar Qualquer pagamento De dívida Em troca Isso não é um pouco Extremo Oh Fenrir É um grupo De elite Fenrir É um grupo De elite De luta Diferente Dos grupos Militares Contratados Eles são um grupo De soldados Que vão direto Para combate Eles declaram Um número Normal Para membros Equivalente A toda a companhia De soldados Cara Parou pra pensar aqui Por que o Makoto Tá lendo o troço Aliás Por que o Makoto Tá super próximo Não entendendo Nada de francês E o Biakoto Tá lá atrás Ele tem tipo Uma visão Super Sônica De zoom Makoto Tá tipo Eu não consigo Entender nada Não I don't understand Assim como Fenrir O lobo de Ragnarok Sua presença É o suficiente Para colocar medo Nos inimigos Eles têm envolvido Em batalhas militares E operações O tempo inteiro Cada vez Com maior dificuldade Entretanto Algum tempo depois Eles pararam Completamente As suas atividades No atual momento Eles continuam Suas existências Sem ser conhecidos E há Um número Inconformável De pessoas Do grupo Que podem ser Neutras Em toda a situação Como ele Diga ele Que elas foram mortas Para manter O segredo De ser revelado Uou Ok Esse grupo Realmente É perigoso Alguma coisa Qualquer Que acredite Que as montanhas Que? Eu juro Para vocês Eu estou com muito Muito sono Mas eu não estou Entendendo nada Eu acho que nem Se eu tivesse Sem sono Eu teria Entendido isso Dentro do contexto Mas O que foi? Isso tudo parece Uma realidade Alternada Ou sei lá Bem Essa é a nossa Realidade A nossa única Realidade Há pessoas aqui Por toda a parte Do mundo Seus campos de batalha São muito diferentes Dos nossos aqui É imprevisível É um mundo Inimaginável E é por isso Que eu estou Tão Animado Uou Biakuya Animado Definitivamente Significa a palavra Que eu estava Indo atrás E então Chegou Alguma conclusão Essa pode ser Nossa última Oportunidade Para falar Sobre Fenrir Agora que você Mencionou Alguma coisa Que diz Sobre o nome De Fenrir De onde ele veio Certo Isso mesmo Aí diz Fenrir O lobo De Ragnarok Falando nisso Gostaria de saber Algo interessante Relacionado a isso Para mostrar Que uma pessoa Membra da equipe Cada soldado Deve se Que se junta Ao squad Deve fazer Uma tatuagem Representando Fenrir Em algum lugar Do corpo Significa que Ok Isso está confirmado Agora Sem dúvida Nenhuma Aquele cadáver Só pode ser De Mukuro E Kussaba Porque Ele tem A marca Do Fenrir Ainda bem Que não é A Kyoko Meu Deus Oi Ai não Era só isso Que eu precisava Saber Está confirmado É a Mukuro Ainda bem Achei que eu estava Numa aula de filosofia Pode mandar A class trial Então Por favor Se encontre No lugar O usual Spock See you later Então A hora Finalmente Chegou Tudo que podemos fazer Agora É tentar descobrir A verdade Durante a class trial É o que parece Vamos Parece que chegou Mais uma vez Mais rápido Dessa vez Eu acho Mas Eu não vou recuar Se eu passar Todo o tempo Tentando evitar O perigo Eu jamais Seguirei em frente Vamos nessa Entretanto Eu não vou recuar Eu não vou recuar